D, 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 é Patrick R Rá, Rá, Rá Chegou na marra que representa Disse que vai acabar comigo Meteu bronca de bandida Mas sofreu no pau bandido Norte Penetra bem forte Norte Catuca forte Eu no barraco, eu que comando E hoje tá xereca sofre Norte Penetra forte Dica Dona bem forte Eu no barraco, eu que comando E hoje tá xereca sofre Norte Penetra forte Dica Dona bem forte Eu no barraco, eu que comando E hoje tá xereca sofre Jogar o copo pro alto Que elas piscar xereca Jogar o lança pro alto Que elas piscar xereca Elas gostam do furo ELAS GOSTÁ DOO TREPA Trepa, 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 trepa Elas gostam do furdunce, elas gostam do trepa Trepa, 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 trepa Elas gostam do furtunce, elas gostam do trepa, trepa Trepa, trepa, trepa DJ Patrick R Ela chegou na marra que representa Disse que vai acabar comigo Meteu bronca de bandida Mas sofreu no pau bandido Nós direito da erradinha Norte Penetra bem forte Eu no barraca e comando E hoje這裡 da xereca sofre Norte Penetra forte De cada tempoğı bem forte Eu no barraca e comando E hoje numa xereca sofre Norte Penetra forte De cada tempo hair式 Eu no barraca e comando E hoje tá xereca sofre Jogar o copo po alto Quem é lá e piscar xereca Joga o lança poo alto Quem é lá e piscar xereca Elas gosta do furduncio Elas gosta do trepa, trepa Elas gosta do furduncio Elas gosta do trepa, trepa trepa G-G-Patrick&R Transcrição e Legendas por Quintena Coelho